Bem com vocês, hoje eu tô aqui com a minha Best Gente, a gente tá aqui na Sephora E ela tá surtando agora Tá? E, gente, assim A gente comeu no MEC A gente tava ajudando lá umas menininhas Ai Pô, você tá bem, querida? Ai, gente, a gente tá aqui endoidando na Sephora Eu lembro que da primeira vez Que eu vim aqui, gente, tinha um batom, né? Que eu comprei Eu falei, eu te amo pra moça Sério, eu falei, eu te amo É porque eu tipo assim Eu tava aqui Ai, eu falei assim, moça, obrigada, eu te amo Pela minha primeira compra Sério, gente Passei essa vergonha Miss Dior Ali, ali, Paola Miss Dior, ali Paola Vamos tá acabando Olha aqui É esse aí, ó Cheira Peraí, galera A gente experimentou o Sol de Janeiro Que é muito bom Tô gravando E O Miss Dior Paola, olha isso Que lindo Gente, olha isso Que bonito É uma maçãzinha Olha os batom, Paola Que a gente provou tudo Vamos provar um batom Vamos provar um batom Vamos provar um batom Você que vai ser blogueira Eu sou blogueira Que lindo Olha aqui, que lindo Paola Cor linda Olha aqui, vamos testar, gente Não tem cor Não A gente não pega Não gostei Gente, esse batom é lindo Eu testei ele Muito perfeito Não lembrava Não lembrava Que era tão bom Tem uma de escuro Sabe Muito linda Gente, perfeito Agora O que é isso Você sabe La demaquilante Demaquilante Da Dior Olha essa base Gente Cobre Valentina Pega Não Amiga, eu peguei base Com o rosto inteiro Acho que eu peguei Uma base Um pouco clara Ah não, não É meu do sartinho Nossa, mas Cobertura Flaca Gente Ela é boa Gente Olha aqui Olha isso Que lindo Que ficou Paola Portura boa Real Ótimo Dessa base Da Forever Dior Fazer de brava Patrocina Com vocês Amy Patrocina Dior Agora Estou no pescado A gente está endoidando Porque a gente achou O clã Da Drunk Elephant Olha isso Cadê 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 Aqui Olha Cadê Como é Nossa Que trem Chique Não Mas eu queria Aquele lá Que todo mundo Grava Abrindo Nojo Nojo Queria ter nojo Disso também Deixa eu ver Que verdade Drunk Elefante Ai Tem que pedir ferro Olha isso Nossa Eu não gostei Já é Tem que pedir ferro O que você queria Ó Não fica Provavelmente Que se eu estivesse Olhado Vai me cabra Com um sonho Não Vai ter Uma rica É gente Mas é rica Mas é rica Mas é rica Gostei Nossa Que cheiro ruim Caramba Gente Vai ter um branco É da Grey É da Grey Elefante Não É da Grey É da Grey É da Grey É da Grey É o meu Aqui até nessa gostinha Vamos ver Se vai dar um bronzer Olha que lindo Gente Olha isso Que lindo Que que é isso Sei lá Então era isso Então era isso que eu queria Então era isso que eu queria É isso aqui É isso aqui Não é isso aqui É isso aqui É isso aqui Mano roubaram Os dois Eu ia fazer mesmo dois Pode abrir Será Não pode abrir Olha que sério Paola Olha aqui gente É da John Keleman Como que fala Paola Olha que cheiro De bosta Eu tava não Durante elefante Não é delícia Vamos sair dessa parte Que essa parte não é gostosa Nossa Olha que chique Paola Gente Ninguém vai ver Esse tá vazio Tá vendo Fizeram igual eu Manitina Você é tão pobre Que você vai fazer Eu sou mesmo Filha Admito que eu sou pobre Você quer dar séfora? Quer dar próprio sé Deixa eu ver Por que tu tem cheiro ruim? Isso é horrível Ó Eu vou mostrar O meu batom Que eu comprei Pra você Gente Eu comprei Esse daqui Muito bom Gente A gente passou Todo perfume Da Eu já nem sei Mas O que que Eu tô cheirando Exatamente É A gente passou Lá Meu Deus Exatamente Nós devíamos ter passado Uma base Então Mas gente Vou finalizar Nesse vídeo aqui Se vocês gostaram Já deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Tchau